Música 638 toneladas de produtos da agricultura familiar como mandioca, milho e feijão serão comprados pelo governo federal por meio do programa de aquisição de alimentos. Os produtos vão compor as cestas de alimentos que são doadas para as famílias em situação de segurança alimentar e nutricional. O investimento nessas compras é de 1 milhão de reais. Qualquer cooperativa do Brasil pode vender produtos para o programa. Mais informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.